Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta terça, na novela Garinha de Anjo. A Diana, então, não parar mais aqui? Então, Madre, a gente veio falar. Ainda bem que você é cozinheira e não delegada, né, Francesca? Da nossa vida mesmo, da nossa família. Principalmente porque ela mudou muito nos últimos tempos. Faça meu favor, o cara se aproveitou de todo mundo, gente. Sente-se, por favor. Garinha de Anjo